O povo se curva, a boca se abre, a boca se levanta, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o senhor. O rei do sabalão, o povo se curva, a boca se abre, a boca se levanta, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o senhor. O rei do sabalão, o povo se curva, a boca se levanta, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o rei. Teu reino é sempre eterno, a misericórdia, justiça, igualdade, toda a fidelidade, a tua igreja te adora. O rei do sabalão, o rei do sabalão, o povo se curva, a boca se abre, as mãos se levantam, pra dizer que tu és o rei, 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 pra dizer que tu és o rei. Teu reino é sempre eterno, a misericórdia, justiça, igualdade, toda a fidelidade, a tua igreja te adora. A tua igreja te adora Eu venho sempre eterno A misericórdia, justiça, igualdade Ou da fidelidade A tua igreja te adora A tua igreja te adora